A matemática vai convencer você a votar no Bolsonaro. Quer ver? Primeiro, vamos recapitular as últimas eleições. Em 2010, nós tivemos 135 milhões de eleitores e 111 milhões compareceram. Foram 101 milhões de votos válidos. Em 2014, tivemos 142 milhões de eleitores. 115 milhões compareceram e foram contabilizados 104 milhões de votos válidos. Supondo que, em 2018, tenhamos 147 milhões de eleitores, vão comparecer, segundo o padrão, 120 milhões. Teremos cerca de 110 milhões de votos válidos. Vamos às contas. Para ganhar no primeiro turno, é preciso 50% dos votos mais um, que, neste cenário, é igual a 55 milhões de votos, aproximadamente. Hoje, se Bolsonaro tem 33%, ele já conta com 49 milhões de votos. Se Alckmin tem 10%, que correspondem a 14 milhões de votos, basta que metade dos eleitores de Alckmin votem em Bolsonaro, para que o Brasil vença no primeiro turno. Bora antecipar o voto do segundo turno e tirar o PT da equação? Dia 7 é 17, dia 7 é 17, dia 7 é 17, muda Brasil, muda de verdade.